Muito bem, ó, tempo passa e o tempo voa, esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado e ligado aqui, né, no nosso canal Viver Brasil. Claro que vai, sabe por quê? Na sequência a gente tem saúde e bem-estar. E o saúde e bem-estar de hoje é com o nosso querido, sempre com ele, né, Fernando Rocha. Ele me chama de Elias Sunshine, então eu te chamo Fernando Rocha Moonlight. Passa o seu recado pra gente, vamos lá. Olá, meu querido Elias Sunshine, estamos aqui preparando, olha, o programa de hoje está sensacional. No primeiro bloco a gente vai falar sobre os termogênicos, é, aquela energia do café, da pimenta, do chá verde, será que isso ajuda a gente a queimar calorias? Vamos ter muitas informações legais sobre isso, vamos descobrir que o grande termogênico mesmo é a água gelada. Mas não é água gelada pra tomar, não, é água gelada pra tomar banho. Quanto mais gelada, mais capacidade tem o nosso corpo de produzir calor. A questão é simples, quem gasta mais energia? O ventilador de casa ou o ferro de passar roupa? A chapinha, claro, a chapinha. E por que ela gasta? Porque ela queima energia. Isso também acontece com o nosso corpo. E a gente vai entender como é que a gente pode colocar essa queima calórica, esse gasto metabólico basal na nossa vida de todo dia. Já anuncio que milagre não existe, mas informação e planejamento é possível. E aí no segundo bloco a gente fala com a Luciana Rocha, autora desse livro aqui, que fala sobre suicídio. Ela perdeu o marido há sete anos. O Marden, cara, fantástico. Eu conheci o Marden, trabalhava com produção cultural, era absolutamente feliz, alegre, bem disposto. Enfim, e que aconteceu com ele, mas acontece com milhões e milhões de pessoas em torno do mundo. E falar sobre isso é o primeiro passo pra gente se conscientizar mais sobre algo que tá muito mais perto do que a gente pode imaginar. É um programa múltiplo, diverso, e eu tô esperando todo mundo por aqui. Valeu, Elia Sunshine! Valeu demais, Fernando Rocha Moonlight. Ó, muito interessante, Fernando, porque a gente tá saindo, né, dessa questão da pandemia e muito sofrimento mental. Então a gente precisa conversar sobre isso, quebrar o tabu, aquela história de, ah, se falar sobre suicídio vai aumentar o número de suicídios. Não. Todas as pessoas que estudam sobre o assunto falam que isso não é verdade. A gente precisa, inclusive, o contrário. Precisa explicar porque muitas vezes essa pessoa está precisando de uma ajuda e está dando sinais pra isso. Então, muito importante, parabéns, viu, Fernando? Muito legal mesmo e toda a produção aí do Saúde e Bem-Estar. Aliás, todos os nossos programas ficam todos eles disponíveis pra você no nosso canal no YouTube. Você pode ir lá e escolher cada bloco pra você, né, poder assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser e por aí vai. Liberdade pra você, telespectador e telespectadora e internauta também. Nada de ficar preso numa grade, tá bom? Muito bem. Seguimos aqui com o nosso programa e eu descobri no intervalo que essa questão de, né, sotaques, a gente tem que se adaptar. E aí o Túlio tem uma história interessante da mãe dele quando ela foi lá pro Nordeste, pra Lagoas. Porque eles ficam falando aqui do nosso sotaque, né, esses nordestinos aqui, ó, piauense, mas o Nordeste também tem sotaque, todo mundo tem sotaque. E aí, Túlio, sua mãe passou aperto, né? Como é que foi a história? São dois sotaques lindos, né? Não que o Nordeste tenha um só sotaque, mas tem características em comum entre os sotaques nordestinos. A minha mãe, ela é bancária, era bancária, ela é aposentada e foi morar em Lagoas. Quando recebia as pessoas, ela pedia identidade, identidade, por favor, e as pessoas, em geral, não entendiam o que ela falava. Ela teve que aprender a dizer, identidade, por favor, e assim ela passou a ser entendida lá. Faz sentido isso? Faz demais, eu acho, faz sentido, tanto lá quanto cá. E aí, Túlio, tem uma coisa legal que você falou, né? O Nordeste não tem um sotaque só, como também nós mineiros, nós não temos um sotaque só. É verdade. Tem sotaques diferentes, diversos, né? É, é verdade. E eu gosto de usar esse sotaque, a gente tem uma praticidade, né? A gente corta as palavras, então a gente consegue alcançar métricas e ritmos com muita objetividade, às vezes. Isso é muito legal na nossa, vamos dizer, na nossa língua, né? O mineirês. E aí tem uma coisa do cancioneiro do mineiro também, né? Na canção, que acaba sendo influenciado por esse jeito de falar, né, Túlio? Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo, eu tô chegando pra vender meu peixe fresco. Se eu tiver que falar isso em português, eu vou ter que pôr mais sílabas, né? Exatamente, muito bom. Agora, Túlio, eu queria entrar nessa questão da inclusão, principalmente porque nós estamos recebendo uma surda aqui hoje no programa, que é a Thais Abreu. Como é que é isso aí na França? Você nota um pouco mais de evolução nessa questão da inclusão das pessoas, né? Principalmente surdas aí? Como é que você vê isso? Acaba tendo, acaba tendo uma estrutura maior, né? Mas eu acho que no Brasil, eu sinto que isso vem, a atenção pra isso vem crescendo, né? Como no caso das meninas, por exemplo, você vê que elas buscam oferecer acessibilidade pelo simples fato de saber a importância disso, né? Boa! E aí eu preciso colocar a Thais de novo na conversa, porque você, Thais, você trabalha numa universidade com cursos específicos de Libras, pra várias áreas diferentes. Fala um pouco disso pra gente, Thais. Bem, eu trabalho no sul de Minas, numa universidade pública, na Unifal, que é a Universidade Federal de Alagoas, desculpa, de Alfenas, a gente tava falando de Alagoas, eu falei Alfenas, desculpa, de Alfenas. E são cursos, são vários cursos, né? Várias graduações e cursos também voltados pra área da saúde, odonto, medicina, enfermagem. E é importante termos profissionais com conhecimento na língua de sinais, porque a língua de sinais não tá só na sala de aula, não são só as pessoas que fazem licenciatura que precisam saber Libras. A Libras precisa tá pra todo mundo, né? Então, todo mundo pode se inscrever na disciplina e aprender a língua de sinais. Rosane, como é que você aprendeu a língua de sinais? Como é que foi isso? Então, eu aprendi primeiro a língua de sinais pra depois a falar. Os meus pais são surdos, eu sou uma pessoa CODA, CODA que é a nomenclatura de Children of Deaf Adults, que é crianças de pais surdos. Então, a minha primeira língua é a língua de sinais, e eu fui aprender a falar ali pelos 4, 5 anos de idade. E ela tá contando que, né, no caso dela, é o contrário, né? Que aprendeu o português primeiro e depois a língua de sinais. E a minha primeira língua, a minha língua materna, é a Libras. E daí, eu tenho, né, os meus pais, eu tenho minha irmã, eu tenho um cunhado, eu tenho dois sobrinhos, eu tenho tios, a gente tem primos, enfim. A nossa família é uma família bem atípica, né? Bem diferente. A sua irmã é surda? Eu tenho uma irmã que é surda e uma que é ouvinte. É. Tem um filme, né? Um filme francês, inclusive, né? Sim, que é a família Bélier. Bélier, isso. Bélier, e que é muito parecida com a narrativa do filme CODA, que foi recentemente premiado no Oscar, né? No Oscar, isso mesmo. Então, fica a dica pra quem ainda não assistiu, aproveitar e assistir, que é muito bacana o enredo. Mariana, fantástica essa história, hein? É, muito incrível, né? Pensar que você, a sua primeira língua é aquela que os seus pais falam, né? Que não é exatamente a sua habilidade ou falta de capacidade de emitir sons, e sim, você fala a língua que os seus pais falam. E depois, na escola, imagino, na socialização na escola, você aprendeu português, né? Português, exatamente. Muito bonita também. Mariana, tem algo muito gestual aqui, claramente. Ah, pois não, pois não. É, no caso da Thaís, né? Foi aprender língua de sinais com 17 anos, por conta de uma... A família não permitia com que aprendesse língua de sinais. Nas escolas ainda não era comum ter essa acessibilidade, e próximo à escola que Thaís estudou, tinha uma escola para surdos, então ela passava próxima a essa escola... Mas não podia estudar. Mas não podia, é, aprender. E aí que ela foi observando, e aí pegava ônibus com alguns colegas surdos, foi fazendo amizade, e descobriu que não era a única surda do mundo. E foi muito emocionante, porque eu achava... Era um esforço muito grande eu ter que fazer leitura labial, eu ter que buscar essa comunicação, era um desafio. Na escola era muito difícil, e aí quando eu comecei a ter contato com outras pessoas surdas, eu relaxei, assim, eu me libertei, eu me senti muito confortável, e hoje eu posso dizer que é a minha língua, que eu uso essa língua para comunicar. Elisa, eu estou aqui querendo pegar um gancho, primeiro convidar, né? Vocês duas meninas, assim, também aproveitar para convidar os espectadores do BH todo dia, e a gente está abrindo um curso, né, de teatro digital nas escolas hoje, em Belo Horizonte. Mariana me trouxe vários presentes, um deles foi a Ana Regis, a Mari coordena todo o eixo de formação do teatro e movimento. E por que o convite para vocês, meninas? Porque eu estou aqui entendendo a importância dessa expressão no corpo. E eu acho que essa possibilidade de você se formar, né, trabalhar uma formação, ou trabalhar um conteúdo num repertório digital, que é essa janela que ela se abriu para a gente, infelizmente em função de uma pandemia, é muito, muito importante. E quando você falou de pandemia, das doenças, né, emocionais, sofrimento mental, a gente observou, eu, toda a parte da minha movimentação para tornar o meu projeto no digital foi uma observação doméstica, né? Eu vendo a dificuldade das minhas filhas em fazerem esse estudo quando a gente não tinha nenhuma preparação para estar nessa tela. E aí a Mariana traz o Matias Zumpierrez, que me disse uma frase que foi disruptiva para mim. Ele falou, Tetiana, o teatro está nas mãos e no coração de quem faz. Não importa se é na tela do celular ou na tela do computador ou na antiga acrópole, entendeu? E isso me deu uma liberdade de propor e entender esse momento onde as crianças ficaram confinadas e agora a gente está num híbrido, mas que ali tem, na palma da mão delas, uma possibilidade de criar, né? Que não tem volta. E o TikTok, né, a gente está falando de dançar aqui. Nossa, o TikTok é muito isso aqui, ó. É muito libras. O TikTok, ele precisa expandir o caminho porque ele pode ser, sim, uma imitação, mas ele pode ser um espaço de criação. Então, esse curso, né, Mari, ele parte de um trabalho com os professores no presencial, uma visão de obras no digital, para daí partir para um concurso que essas crianças vão criar repertórios e a partir da observação de obras teatrais no digital, a gente tem três companhias mineiras, né, com esse curso, a gente vai atender em torno de 70 professores e 3 mil alunos de 8ª, 9ª, 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 9ª e 9ª ano. Isso. E ensino médio e educação de jovens e adultos também. EJA, que maravilha, hein? E EJA também. Então, é um projeto. E para além disso, a gente tem o Danças, né, em Poéticas Digitais, que quem quer aprender a manusear essa expressão corporal e essa intermediação através do vídeo ou de qualquer, Mari, estava aqui falando de um repertório que a gente criou no game, né? Tem coisa mais atual do que criar com a linguagem codificada através do game? O metaverso está vindo aí, gente. Eu não sei para que mundo a gente vai. A gente está estudando um repertório no digital, no metaverso. Estamos sofrendo. Então, eu acho que a gente tem que instrumentalizar e trazer a inclusão para dentro. Então, eu queria muito convidar, assim, os alunos, né, que tiverem algum tipo de deficiência auditiva, e dizer que a gente está preparado para isso. Então, se as duas quiserem participar, podem. Os repertórios, a gente, são dois repertórios. Um para as crianças até 14 anos, que é o Alice, no País das Maravilhas, da Cia Lumiato, e o outro que é o Chão de Pequenos. E o... Da Cia Negra. Da Companhia de Chato Negra, aqui de Belo Horizonte. O da Companhia Lumiato já vinha com o intérprete de Libras. E é belíssimo, porque eu nunca... De todas as obras digitais que eu vi, é a que engloba a intérprete de forma mais encaixada, porque não tem atores, é tudo teatro de sombra. Então, a única pessoa é a intérprete. Então, ela acaba sendo a protagonista. Isso, verdade. E isso está sendo... É trabalhado de uma forma muito bonita. E o Chão de Pequenos, que não tinha inicialmente intérprete de Libras, nós fizemos novamente essa adaptação. Então, é para atingir um público amplo. E essa é a ideia da mediação de obras teatrais. Então, a gente está formando professores para que eles possam dar o protagonismo para a disciplina de arte da escola, para a formação de público e também para a criação a partir dessas experiências. Não faz sentido essa janela digital se abrir, se ela não trouxer só a inovação e se ela não trouxer a inclusão. Inclusão, inclusive, a digital também. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente tem que discutir sobre isso, porque esse mundo digital vai caminhar conosco. E no caso, por exemplo, de educação de jovens e adultos, quebrar aquele preconceito que idosos e idosas não usam as redes sociais. Não, eles estão doidos para usar, eles estão usando. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Não, as meninas trouxeram o convite. E realmente, quando eu fico chateada, eu gosto de contemplar, sou graduada em design, minha primeira graduação é em design gráfico, mas eu sinto falta de ter a divulgação também, para a gente poder estar nesses espaços. O nosso receio é de ir até um espaço, mas e aí, ele é acessível ou não? Eu tenho, eu posso escolher ou eu só posso ir aonde escolhem por mim? Perfeito. E aí, eu acho que a gente pode divulgar mesmo, levar essa informação. Eu também faço parte da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte, que é um grupo de pessoas surdas. Então, trazer as associações, tem a Associação dos Surdos de Minas Gerais também, e trazer o público, trazer e ir até esses espaços também. A Rosane agora tem, a Rosane tem feito bastante divulgação das atividades, eu fico feliz de ficar sabendo o que está acontecendo. E a própria pandemia foi um momento em que provocou essa reflexão também. A gente teve, muitas influências trouxeram, muitas influências surdos, a gente não tinha, tinha influências, mas não tinha influências surdos, e hoje a gente tem essa força. E em todas as áreas, seja na educação, na saúde, no ensino de língua de sinais, notícias do mundo, e eu me sinto contemplada com esse crescimento. A pandemia foi um lado triste, sim, mas foi bom por outro lado, porque muita gente entendeu o que é ficar isolado, igual a gente sempre ficou. E aí, para estarmos nesses espaços, a gente sabe que tem a presença de intérpretes em diversos espaços, mas o intérprete também pode ser a pessoa surda. Hoje o intérprete não precisa ser só a pessoa ouvinte, porque se tem o estudo do texto prévio, igual no Festival Sarará recentemente, teve um intérprete surdo, teve um trabalho de equipe, de formação, de estudo. Então isso é muito bacana, né? É bom estar crescendo e trazer essa informação também. Maravilhosa a sua reflexão, viu? Muito bacana. É, ocupar o espaço e incomodar um pouco, não é? Muito bom, parabéns. Poxa, gente, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu preciso fazer o link de novo com o Sul da França, para que a gente quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, Túlio. Como é que a gente faz, né? A França e o Brasil não estão tão distantes com esse mundo digital que a gente acabou de falar aqui, não é? Ah, verdade. Eu estou aqui, estou lá. Inclusive, o álbum, o novo álbum, ele chama-se Je suis là, que significa Eu Estou Aí. O là, em francês, a tradução é aí, mas aqui a gente utiliza, os franceses, eles utilizam lá como, por exemplo, quando alguém te telefona, ele é lá, ele está aí. O que eu quero dizer é, a palavra là, no francês, ela tem significados um pouquinho diferentes e, ao mesmo tempo, os mesmos. Então, o nome do disco significa Eu Estou Aí, Eu Estou Aqui na França, ao mesmo tempo, Eu Estou Aí no Brasil, e a internet nos permite estar por toda parte. E você está nas redes sociais? Como é que a gente te encontra, hein, Túlio? Instagram, arroba le.tulio.rangel Ok, está na tela. www.tulio.rangel.com Por acaso, passa na sua cabeça voltar para Belo Horizonte ou não? Você não pensa nisso? A minha vontade é de ter mais interação física, né? De poder ir e vir com mais frequência, voltar a trabalhar. Mas eu tenho uma filha no Brasil e um filho na França. Que situação, hein? Então, a ponte está feita. O coração quer, o coração deseja o avião. O coração quer ir e voltar, ir e voltar, e voltar. Valeu. Ô, Túlio, quando quiser vir aqui a Belo Horizonte, quando vier a Belo Horizonte, aqui está aberto, né? Nosso espaço está aberto para você, tá bom? Valeu. É um prazer enorme. Muito obrigado, Elias. Obrigado a você. Valeu, muito bom mesmo. E agora eu quero aproveitar para, Mariana, como é que a gente encontra tudo isso que você falou nas redes sociais? Nas redes sociais do Teatro em Movimento, né? Tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Procurem lá Teatro em Movimento e vocês vão ficar sempre informados, não só das ações de formação, como também dos espetáculos presenciais que foi retomado esse ano e que ainda tem programação pela frente, né, Tati? Sim, agora de 12 e 13, tudo no Sesc Palácio com a Júlia Lemerts. Queria convidar também. Boa. 12 e 13 de outubro. De novembro. De novembro. Isso, mais para frente. Mais para frente. Legal, parabéns, viu? Adorei te reencontrar. Também. E Tatiana, parabéns também. Muito bom. Obrigada pelo programa. Uma delícia estar aqui com vocês. E agora eu quero entrar nessa história aí dos surdos, né? Se a gente pode acompanhá-los, invadir também o espaço deles. E aí, Thais, fala para a gente. Podem invadir, sim. São muito bem-vindos. Eu faço parte do movimento bilingue, de lutas pela conquista da escola bilingue. E a gente tem diversas outras, igual em Belo Horizonte, a gente teve recentemente reconhecida a lei da língua de sinais. Na área da saúde, também, no âmbito municipal. Então, são legislações que a gente está conseguindo e tudo, em nome do movimento bilingue, que é o movimento mineiro, que a gente representa o Estado todo. E tem também o Instagram da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte, que é onde a gente divulga cursos de libras, eventos, oficinas, palestras, seminários. Então, tudo relacionado aos encontros também que a gente faz. A gente faz encontros esporádicos para conversar mesmo, que é na Sociedade dos Surdos. Então, os dois Instagram, do movimento bilingue e da Sociedade dos Surdos. Muito obrigado. Valeu demais. E, Rosane, impressionado, viu? Como você trabalha, viu? Uau! Tempo inteiro. Parabéns, viu, Rosane? Muito bom. Valeu demais. Ela falou que eu sou maravilhosa, mas ela que é. Ó, a gente tem um minuto para fechar o nosso programa. Eu já vou ficando por aqui, porque a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho do Túlio, para encerrar o nosso BH todo dia de hoje, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei com o nosso mineiro francês. O calor que sentia ao pensar em você É agora um iceberg queimando as pétalas do meu coração Que você mesma transformou numa rosa branca Me entrego ao tempo e fico à espera da noite Quem sabe o sonho recupere um pouco Daquela vontade enorme de viver Que você mesma transformou numa rosa branca